A gente sabia que tinha a política da merenda escolar. Quem abastecia esse mercado eram grandes atacadistas. Comprar uma briga desse mercado de alimentação escolar, ser um mercado também da agricultura familiar, foi por intermédio da Alesc que a gente conseguiu essa abertura. A partir dessa lei, a gente tem certeza do que as nossas crianças comem no colégio, porque somos nós que produzimos. Acesse nossas redes sociais e conheça essa e outras bandeiras da Alesc. Alesc.